O orçamento geral da União de 2013 foi recalculado. 28 bilhões de reais foram contingenciados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Recursos para programas sociais, saúde, ciência e tecnologia e educação foram mantidos. A lei orçamentária anual previa gastos de mais de 965 bilhões de reais para este ano. A partir do anúncio, o orçamento passou a ser de 937 bilhões de reais. Segundo os ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a redução de gastos serve para ajudar o governo a cumprir a meta de superávit primário, que é a economia nas contas públicas para pagar os juros da dívida pública e que, neste ano, está prevista em 156 bilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, o importante é gerar emprego, ampliar os investimentos no país e impulsionar a retomada do crescimento econômico nacional. O objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo, que são, em primeiro lugar, a geração de empregos, o crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico em relação ao ano passado. Isso está também ocorrendo, uma aceleração do crescimento. A ampliação dos investimentos é fundamental para esta retomada do crescimento, tudo isso com consolidação fiscal. As maiores reduções das despesas atingiram o Ministério das Cidades, as operações de crédito patrocinadas pelo governo e o Ministério da Defesa. O governo poupou dos ajustes os recursos destinados a investimentos, políticas sociais como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida. Ainda foram preservadas as despesas para realizar grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Também fica claro que ciência e tecnologia, desenvolvimento social e combate à fome, educação e saúde não tem nenhum contingenciamento agora, a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. O governo também confirmou que prevê neste ano a expansão de 3,5% no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E a estimativa para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor é de 5,2%. E a estimativa para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor é de 5,2%.